Vida colorida As flores da terra, céu e mar Amarelo como a pele do chinês Vermelho como o sol do japonês Azul da cor do mar, azul da cor do céu Vermelho como a roupa do papai noel Vida colorida, vida para celebrar As flores da terra, céu e mar Vida colorida, vida para celebrar As flores da terra, céu e mar Vermelho como sangue e coração Amarelo como a casca do melão Branco do pendão da paz Preto como o reis lu Além do colorido do tambor do holodum Vida colorida, vida para celebrar As flores da terra, céu e mar Vida colorida, vida para celebrar As flores da terra, céu e mar Vermelho como sangue e coração Amarelo como a casca do melão Branco do pendão da paz Preto como o reis lu Além do colorido do tambor do holodum 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 Do tambor do laberam Do tambor do hm Luciano